Todos têm um ponto de vista. O Maurício Brandão tem o dele. Ponto de Vista na Difusora 95. Nós temos sempre falado das dificuldades que temos vivido. E acho que é bom a gente poder falar também das coisas boas que temos. Estive recentemente, por duas vezes, com o ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli. Ele está trabalhando e trabalhando com afinco para melhorar a produção de grãos do Brasil. Ele quer lançar o que ele está chamando de segunda onda verde, onde se modificam processos, onde se modificam produtividades, onde se melhoram as condições de quem produz. Ele está dizendo que a proposta é para dobrar a produção brasileira de grãos. Veja, a produção brasileira de grãos, se dobrar, vai para 400 milhões de toneladas de grão. É uma coisa incrível e é uma coisa viável. É uma coisa possível. Nós, produtores rurais, nós de comunidades interioranas, precisamos de unir e acreditar nessa possibilidade e nesse esforço. E colaborar com ele. Isso vai ser bom para o Brasil e isso vai ser bom para o mundo. O mundo está carente de alimento. E nós temos condição de oferecer ao mundo os alimentos que eles necessitam. Não acredito nessa impossibilidade de se produzir alimento para toda a população mundial. O que eu acredito é que precisa haver uma reforma na estrutura de serviços, na estrutura de comércio, desse tipo de comércio, para que ele seja mais justo, para que ele remunere adequadamente o produtor e para que ele leve os produtos necessários para quem está dele precisando. Isso é uma coisa que salta aos nossos olhos. Mas não é uma proposta tão simples. Mas nós não podemos abandonar. As coisas difíceis, elas carecem de mais luta, de mais tenacidade. E nós precisamos de entrar nesse tipo de luta. Você ouviu na Difusora 95, Ponto de Vista, com Maurício Brandão.